Áudio do livro, quem tem ouvidos ouça, lições de Pégamo e Tiatira em Apocalipse, semana 3, domingo, trecho para ler com oração, está em Atos capítulo 8, versículos de 35 a 37. Então, Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Felipe respondeu, é listo, se crês de todo o coração, e, respondendo ele, disse, A verdade a respeito do batismo Sobre o batismo, Paulo disse em sua epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 3, Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? O batismo é bíblico, e todos nós devemos obedecer a essa importante verdade. Quando fomos batizados, fomos batizados na morte de Cristo. Essa é a realidade que devemos entender sobre o batismo. Embora o rito não traga a realidade, ele representa o testemunho da realidade, por isso é importante. No versículo seguinte, de Romanos, capítulo 6, versículo 4, Paulo reforça, Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando somos batizados nas águas, testemunhamos que fomos batizados na morte de Cristo. Nós nos identificamos com ele na morte e fomos sepultados nas águas, conforme registra o versículo 5. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Quando saímos das águas, passamos para a outra etapa. A partir de então, andamos em novidade de vida. No Antigo Testamento, há uma ilustração do batismo, uma sombra pela qual os filhos de Israel passaram, a travessia do Mar Vermelho, descrita em Êxodo 14. Naquela ocasião, o povo estava diante do Mar Vermelho, com o faraó e seu exército às costas, perseguindo-os. A mando de Deus, Moisés estendeu a vara, abriu as águas do mar, e o povo, quase dois milhões de pessoas com crianças e animais, atravessou. A passagem pelo Mar Vermelho prefigura nosso batismo, conforme está em 1 Coríntios 10, versículos de 1 a 2. O Egito diz respeito ao mundo, e faraó é um tipo de Satanás, o príncipe deste mundo. Satanás não quer que nos desliguemos do mundo. Então, enquanto não tomarmos uma firme decisão e testemunharmos para toda a humanidade por meio do batismo, ainda estaremos ligados ao Egito, ao mundo. O rito do batismo não traz a realidade espiritual, mas traz um testemunho forte para você mesmo e para as pessoas que estão à sua volta. Você pode orar e dizer, Senhor, daqui para a frente, não pertenço mais ao mundo, eu vou ser batizado, vou atravessar as águas do Mar Vermelho. Eu morri para o mundo, e o mundo morreu para mim, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 14. Ainda que o batismo por si só não purifique nossa alma, é um forte testemunho de que morremos e ressuscitamos com Cristo para viver em novidade de vida. Por isso, querido ouvinte, se você creu, mas ainda não foi batizado, esse é o momento para tomar a decisão correta. Com respeito ao batismo, Andrew Miller disse que o batismo manifesta o que já foi transmitido, porém o batismo em si mesmo não transmite nada. Eu acrescentaria que o batismo é um testemunho que nós damos acerca de algo que ocorreu em nosso interior. A explicação sobre a prática da ceia do Senhor nos ajuda a entender isso. Quando comemos o pão e bebemos do cálice, não significa que estamos literalmente comendo do corpo de Cristo e bebendo o seu sangue. É apenas um símbolo. Esses símbolos foram o mandamento do Senhor. Cabe a nós obedecer. Ao tomar o pão e o cálice, lembremos-nos da morte do Senhor. Agradecemos a Ele e o louvamos por seu sacrifício. Ele bebeu o cálice da amargura em nosso lugar. E estabeleceu a nova aliança, que nos trouxe tanta bênção. Conquanto sejam símbolos, tem muita realidade para nós. A história da igreja começa com a morte do Senhor. Não podemos esquecermos disso. Seguimos o que nos foi ordenado pelo Senhor na palavra. Mas não podemos confundir as coisas. Não é a água do batismo que vai regenerar-nos ou limpar nossos pecados. O Evangelho de Marcos nos mostra que o batismo se dá depois de crer, que está no capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Como uma criança, um bebê, pode ser batizado, se não crer? O único requisito bíblico para ser batizado é crer, conforme está em Atos, capítulo 8, versículos 35 a 37. Você deve ter consciência de sua fé em Jesus, para, após isso, ser batizado. O trecho do Evangelho de Marcos nos mostra que, por um lado, ao crer, somos salvos da perdição e ganhamos a salvação eterna. E, por outro, ao ser batizados, somos salvos do mundo e damos testemunho de que já não pertencemos mais a ele. A comunhão infantil Além do batismo infantil, outro desvio ocorrido na época da igreja em Pérgamo foi a introdução da comunhão infantil. Por comunhão, entende-se participar da ceia do Senhor. Quanto a isso, Andrew Miller escreveu, Geralmente, quando a superstição toma o lugar da fé e os conceitos humanos substituem a palavra de Deus, não é de se admirar que até mesmo homens sérios e instruídos sejam levados por esses engodos. Agostinho advogou com vigor a prática da comunhão infantil. Isso foi uma consequência obrigatória do batismo infantil. Os pais afirmavam que a graça de Deus conferida aos que passavam pelo batismo era sem medida e sem limitação de idade. Portanto, inferiram que era coerente administrar a ceia do Senhor a todos os que se batizavam, que eram adultos ou crianças. Todas essas práticas tiveram início no período de Pérgamo. Assim como, para ser batizado é preciso crer, para participar da ceia do Senhor, é necessário ter condições de discernir o corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 11, 29. Uma criança já tem condições de se discernir? Desse modo, a comunhão infantil não se sustenta na Bíblia e, por consequente, não corresponde à base de nossa fé, mas à contraria. Permanecer firmes na fé. Quando o Espírito nos levou a desfrutar dos capítulos 2º e 3º do livro de Apocalipse, nos quais constam as cartas às sete igrejas da Ásia Menor, não foi apenas para contemplar a história da igreja. Pelo contrário, é para permanecermos em um estado de vigilância, pois a volta do Senhor está muito próxima e todo aquele que estiver nesse estado será um vencedor. Ver a história do passado da igreja nos tem ajudado a não cair nos mesmos erros, mas evitá-los. Também ver as profecias referentes a seu futuro nos tem feito compreender que Deus conta com um grupo de vencedores que se dispõe hoje a tomar a dianteira de cumprir seu propósito, conservando a fé sem ser abalados pelas misturas do presente. Sem dúvida, o conteúdo dessas cartas é muito rico. Quando o Senhor as revelou a João, muito do que ele escreveu ainda não tinha acontecido. Em nossos dias, porém, elas estão cumprindo-se e não podemos baixar a guarda. A exemplo do bispo Alexandre, de Alexandria e também de Atanásio, que lhe sucedeu, permaneçamos firmes e propaguemos o evangelho do reino que o Senhor nos tem revelado.